Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Novidades aí, o jogo vai mudar completamente, beleza? Notícia muito legal para você, então já considere deixar o likezão de início de vídeo, tá galera? Pois além de fortalecer o canal demais, mano, ele ainda cresce pra caramba aí, né galera? Graças ao seu... Olha, eu estou com os itens aqui para matar lá o Min... Ah, não era todo perfeito, não. Deixa eu tirar a gasolina de novo. Vamos ver as novidades, tá? Eu estou indo lá para o Mineiro, tá? Vou matar... Tomara que venha o Mineiro, o Sogueira também tudo faz. É, Sogueira e o Mineiro, matar o Bodo lá, estou até com a moto aqui preparada para isso e bora para as novidades aí, galera. Tá? Vamos ver, deixa eu sair aqui do mapa para não ter risco de... Morrer? Ah, morrer. Pronto, está carregando o mapa aqui. Deixa eu abrir a página do Facebook, tá? Eles lançaram nas redes sociais dele aí, tá? A que mais acompanha o Facebook, né galera? Olha aqui, foi 52 minutos, tá? Eu vi essa publicação, ela... Ela tinha lançada 10 minutos atrás e depois veio a galera nos grupos aí mandando, tá? Porém, eu recebi um aviso aqui que a energia ia ser desligada hoje até o meio-dia, então não liguei. Realmente, a energia ela caiu e voltou, né? Ainda bem que eles avisaram, ligar meu PC e desligar, cara. É embaçado isso daí. Tá? Vamos traduzir isso aqui porque meu inglês não é muito bom não, né? Eu não sei falar muito o inglês, né? Eu sei cumprimentar, dar bom dia, botar good moringue, né? Good moringue, good moringue aí, galera. É, meu amor, good moringue. Olha aí, ó. Ei, sobreviventes, gostaríamos de compartilhar algumas metas futuras confirmadas do roteiro de Last Day, hein? Hoje falaremos sobre temporadas e eventos, galera. Olha isso, olha isso. Planejamos adicionar a opção, ó, 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 de escolher recompensas nas temporadas em níveis chave. Hum, que isso? Recompensas escolher, tá bom. Bem, como trazer de volta as tarefas da temporada. Cara, tinha essas tarefas, se eu não me engano... Eu vou procurar um vídeo aqui, um bem antigo que eu vou mostrar pra vocês aí se é isso, né? O que vocês acham? Vou falar daqui a pouco, vamos continuar lendo aí. Atualmente, para progredir na temporada, é necessário participar de eventos do calendário. É, pra falar a verdade, é matar zumbi. É matar zumbi. Os eventos do calendário aí só dão alguns pontos e é pouco, tá? Nossa, não é pouco. Tem que aumentar esses pontos, tem que aumentar a quantidade de pontos que dropa. Que nem os pontos dobrados aí que a galera tá tendo aí. E eu tô em uma conta minha lá. Tem que ser o dobro daquele dobro. Pra poder tá ficando legal. Vamos ver. É necessário participar dos eventos do calendário, o que pode ser inconveniente devido à programação flutuante. Transferiremos alguns desses eventos para tarefas semanais, tá? Para que você possa concluí-los conforme sua conveniência, tá? Eu não quero fazer isso daí, tá? É, pretendemos revisar alguns eventos do calendário. Tira todos. Tira todos não. Deixa do bunker bravo, bunker alfa, coloca as marcas desse... Coloca as marcas desse de volta, caramba! Ô, mano... Põe, 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 mano... Galera, imagina eu coloco e lançar um título. Ô, meu café... Ah, tá. Põe, meu café. Né? Lança as marcas desse... Já pensou eu gravando um vídeo? As marcas desse de lento já voltaram. Nossa, nossa, nossa. Nossa, você é louco. Beleza? Tá moscando aqui, Fê. Strike no meu canal, você dá, né? Foi removido, acabou, não tem mais. Toma aí. Agora, vamos lá. Calendário... É, vamos... Opa, onde que você estava? Concluídos conforme... Tá, tá. Precisamos revisar os eventos do calendário. Torná-los mais divertidos. Traz a eco, pô! Traz a eco, velho! Cadê a eco? Todo mundo gostava de jogar eco. A comunidade mudou. Colocou tempo nos baratos lá, das bombas. Toma! Para! Não, arruma isso aí. É... Atualizar as recompensas e adicionar novas atividades permanentes. Cara, esse barulhinho aqui seria... Pô, caramba! Deixa eu traduzir de novo isso aqui. É... Tá, 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 tá. É... Atualizar as recompensas e adicionar novas atividades permanentes. Você poderá conferir alguns eventos reformulados na próxima atualização. Não é a atualização do passe, né? Na próxima atualização, porque a gente não sabe quando, tá? Eu espero que seja próximo daí da próxima atualização do passe, né? Não tem data aqui ainda, tá? É... Esse aqui, ele lançou esse teaser aí. Vixe, pra vir alguma coisa aí de mudança, acredito que vai vir um teaser em trailer no vídeo, né? Vou começar a lançar os trailers aí, os negocinhos. Cadê? Cadê? Carrinho do laboratório. Cadê? Cadê o... A... A... Negócio lá do Pantro lá? Qual que é o nome? O subúrbio. Cadê? Cadê o subúrbio? Beleza? Cadê assentamento? Não tem notícia, não? Cadê? Cadê? Hã? 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 Isso aí que a gente tá querendo. Cadê? Né? Quinto andar do Bunker Alpha. Cadê? Bunk Charlie. Helicóptero. Esquece, né? Isso aí não precisa, né? Tá bom, então. Vamos lá. Continuando lendo aqui. É... Formulado. Seu feedback. Não, é seu feedback. Cadê? A gente tá foda disso daí. Cadê o feedback? Realmente nos ajuda a entender, tá? A direção que devemos tomar. Como aconteceu recentemente com o evento lá da Grande Caça, né? Tá bom. Faremos anotações, tá? É no bloquinho de notas ainda. Mudaremos algumas coisas. E você provavelmente encontrará crocodilos dos pântanos novamente. Um futuro próximo, tá? Porém, ele vai dropar o quê? Tá. Crocodilo no evento ele tinha uma utilidade. Que era dropar a carne lá. A carne. Pra gente evoluir. Mas só colocar crocodilo no mapa? Pra atrapalhar a gente? Não. É legal. É divertido. Mas o que ele vai dropar? Vai dropar mais carne do que o normal? Vai dropar mais carne? Curo? Vai ter uma... É aquela pele especial. Vai dar pra gente fazer alguma coisa? Né? Tá. Vai adicionar, mas vai atrapalhar? Ou só vai... Vai adicionar só pra atrapalhar mesmo no mapa? Ou vai ter uma utilidade? Né, galera? Beleza? Então é essa a informação. Deixa o seu like aí pra esse vídeo ser mais relevante. Se você é novo no canal, se inscreva. Tá? Se inscreva. Já deixa aí agora, tá, galera? Já deixa o like. Já se inscreva. E deixa o seu comentário no vídeo, tá? Deixa a sua opinião sobre isso. Esse vídeo é pra isso. Tá, galera? Você vai deixar nos comentários. A gente vai ler. Dependendo da quantidade de comentários. De coisas que vocês comentarem aí. Eu vou ler. E posso até fazer um vídeo. Entendeu? Faço um vídeo. E depois a gente lança esses feedbacks. Vem aqui também, tá, galera? Aqui. Deixa os seus comentários aí. Vamos ver, galera. Os comentários de algumas pessoas. Enquanto... Vou procurar o vídeo ali pra vocês, tá? Deixa eu ver o comentário desse cidadão. Que ele comentou aqui. Ah, é. Alguma chance de tornar um pouco mais fácil. A obtenção de cilindros de gás. Caramba. Sério, mano. O evento do bunker bravo aí, mano. Nossa. No momento, a única maneira é através do passe depurado. Ou do bravo. Tá bom. Torne o mais parecido com a bateria de carro. Onde você pode conseguir um cilindros de gás no evento do pé ou velho. E ganhar o do checkpot. Da tampa. Ah, não. Das tampinhas. Eles poderiam adicionar C4 novamente, né? Agora que o bug foi corrigido. E praticamente só a gente sabe aí o bugzeiro, né, galera? Tanto que eu tomei o strike por conta desse vídeo aí do bug das tampinhas. Até no outro canal lá, tá? Beleza? Então eles poderiam adicionar C4, né? Nossa Senhora da velha. Espera que tem mais um texto aqui, galera. A galera, o pessoal gostou. Vamos ver. Tem alguma coisa de útil aqui. Fico feliz em saber que está pensando em trazer de volta as tarefas da temporada, né? Isso parece mais desafiador do que agora. É um pouco mais de diversão. E mais um motivo para jogar ativamente. Começar agora é só ir para o jogo, jogar um pouco e pronto. E no dia seguinte é praticamente a mesma coisa. Exatamente. Não me interpretem mal. Ainda é engraçado de jogar, né? Mas às vezes fica tão... Não chato, né? Mas não... Meio simples. E atividades mais permanentes parecem ótimas. Mas para dar alguns conselhos, por favor, comece a terminar algumas das coisas já existentes. Isso. Olha aí, galera. Por isso que eu vou até dar um like nesse comentário aqui. Beleza? Existente. Como os últimos andares do bunker, a alfa. O carrinho no porão do laboratório. Boa, mano. Aí, galera. Vamos deixar os comentários aqui, ó. Só tem gringo. Vamos deixar um comentário em português aí também. Eles não vão ler, mas pelo menos quantos mais comentários tiver aí em português. Fala esse... É que nem o Chris lá. Fala esse... É, né? Tá nesse monte de texto em português aqui, né? Vamos dar atenção. É... O carrinho do... A estrada para o novo local. O subúrbio eu também não conseguia. O nome da cara do Caixa Eletrônico. Ah... E o FEC abre o novo local. Aquele no noroeste. Que parece depois que termina as duas de VG e coisas assim. Aparece agora, pelo menos com o bonde e o novo local. Parece que desperdiçamos todos os recursos por nada. Olha aí, galera. Muito bom aí, tá? Comentário do nosso amigo aqui. Eu vou deixar um likezão aí, tá? Beleza? Legal aqui. É... Demi Kfir, tá? Tá bem legal. Tá bem legal. Agora vamos procurar aqui no meu canal mesmo, tá? Playlist. Vou... Vou caçar aqui, tá? Vou na primeira... Tá, deixa eu descer. Tem todas as temporadas aqui. Eu só parei de fazer playlist, cadê? Ah... Eu tinha todas as temporadas. Eu acho que aqui, ó. 44, 45, 48, 50. É... Ah, não. Tá tudo como não listado, tá vendo? Isso só aparece pra mim isso aqui, ó. Pra vocês não vai aparecer. Eu ocultei tudo. E eu falei, mano, depois da temporada aí, 40 e alguma coisa, ficou tudo repetido, ó. 31. Acho que a última playlist que vai ter disponível aqui é 32, ó. Evento de Natal. 32. Da 33 aí em diante, eu já ocultei tudo. Só vai... Vai ser bem difícil de encontrar aí agora, tá? Porque... Ficou tudo repetido, mano. Olha, cara. Eu criava sempre uma playlist com a temporada, com os vídeos e tudo. Sempre a mesma coisa. Tá? Vamos ver aí, então. Ah... Como é que era, tá, galera? Sexta temporada. Essa é a primeira e a segunda temporada, mano. Que era muito bom, tá? Quebrar a pescaria, sete... Será que o Last de 0 e a 8ª temporada? Eu acho que... Será que é a primeira? Ah, aqui, ó. Segunda, primeira temporada. Ó, como é que era. Será que eles vão voltar a sair? Tá? Ah, eu não tenho muito... Na primeira temporada, eu tenho só dois vídeos. Olha só como é que era, mano. A qualidade do vídeo tá bem, bem baixa. Aqueles cachorros que ficam... Na, 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 na... Me dê esse maluco, velho. Na, 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 na... Salve, galera. Não vai dar mais um vídeo, né? Ai, mano. Que carinha mais engraçada, né? Beleza? Deixa eu ver se eu mostro aqui as missões. Não, aqui foi a recompensa final. Ah, não vai mostrar, deixa eu ver. Aqui eu mostrando a moto que eu peguei no evento final. Quer dar... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu já comeu o antigo setor 7. Paramba, dá até tempo pra eu fazer É... O react Então a primeira temporada Foi quando eu comecei a gravar Quanto tempo atrás? 4 anos Quando eu comecei a gravar Pro canal, já tinha alguns vídeos E tá pega, velho Bomba, bomba, bomba Galera, bomba Que bom Notícias quentinhas De last day Próxima temporada, próxima atualização Que já está chegando Muitas expectativas Muitas pessoas esperando Pela nova atualização O que será que está por vir E ela Que é fira e lançou Que isso? Que isso? Ai, caramba, mano Vou começar a fazer react Nesses vídeos aqui, velho Eu não mostrei nada Mas foi divertido Tá, não Tá, então Tá É... Segunda temporada Terceira temporada Tá, galera Deixa eu ver se eu encontro aqui Ah Oxe, de novo? Terceira Ah, tá, tá, tá Deixa eu sair daqui Não, eu fiz... Galera Vídeo De última hora Desculpa Aí a TV vai vir Tá, galera Beleza? Essas notícias Eu vou fazer os vídeos De notícias Assim, ó Super atualização Terceira temporada Aqui, ó Olha aí, galera Como é que era Deixa eu ver Ó, tá vendo? Ó, recompensa Será que vai voltar Assim, mano? Olha, mano Não, olha Olha como é que era, galera Não, vou até aumentar A tela aqui Vamos fazer Mano, olha como é que era Onde vocês vão ver o valor Esse aqui eu acho que ainda Deve estar saindo a 15 conto, tá? Ok, ó Mostrando Modelo As tarefas ali Tá vendo? Ó, 14,99, galera Beleza? 14,99 Esse era o preço aí É, eu comprei, né? Esse era o preço normal Ó, 30 reais era o Premium 10 Esse aqui foi quando Logo lá no início Era 15 reais o passo, tá? Eu fazia sorteio de 15 reais Nas lives Cadê lá? Aí, aí Viu todas as premiações E aí, ó Pensa Legal E você ia completando aí E ia ganhando as coisas Tá vendo, ó Tá lá, nível 26 Tá? E aumentando os níveis E aqui tinha as missões Será que são essas missões? Olha o Forte Moss, cara Bate 400 zumbis Você já pensou? Volta o Forte Moss, cadê lá? Tá vendo? Você cumprir as tarefas Se você é ganhando Mano, assim É bem mais desafiador, viu? Porque tem missão semanal Semana 1 Semana 2 Semana 3 Tá vendo? Será que é isso, cara? Olha A causa de 7 mil de dano Com armas corpo a corpo Aí você vai fazendo as missões, ó A Kefir tá voltando as origens Tá que nem o Slipknot agora Voltando as origens, cara Ó E tem as tarefas premium Nossa, cara Vai forçar Isso aqui vai forçar a galera A comprar, ó Deu pra ganhar mais pontos, ó Pra evoluir o passe Olha aí o tanto de missão Nossa, cara Nossa, Kefir Mosca é de mosca demais Olha o rank do Forte Mosca, cara Colocar um trem desse, tá? Isso aqui antigamente era super raro, tá, galera? Mas olha aí, ó Era super raro Mas olha aqui Olha aqui Olha o que vinha, galera Nas premiações, ó Esse aqui era VIP, ó Amarelinha aqui era VIP Esse aqui era grátis Tá? Cara, olha isso, mano A lista dos melhores jogadores Mas, é Esse aqui era dos melhores jogadores, né Do Forte Mosca Essa ocupação pode ser recebida Após o fim da temporada Você tinha que ficar nos tops, né? Isso aqui Assim, cara Era uma Era uma forma aí Era uma forma de você Ó o campeonato do Irmo Nossa, nem sei o que era isso Melhor do que Nossa Nossa Nem sei o que era isso Mas olha o que ganhava Tá? Era na carateria isso aqui, véi Sei lá, hein Olha como é que era a loja A loja também era até mais bonita Sei lá Tá? Beleza, galera? Mano, então esse vídeo acabou ficando bem longo, tá? Espero que você tenha gostado Se você assistiu até aqui Não vai embora com o seu like, não Deixa o seu like aí Pra fortalecer Que isso é muito importante aí Para o canal Tá bom? E deixa o seu comentário aí Foi legal, mano? Curtiu? Assistiu até aqui, mano? Então deixa o seu comentário aí Seu like, tá? Eu gostei aí De trazer esse vídeo De gravar esse vídeo Tá bom? Então a gente se vê no próximo Fui De gravar esse vídeo De gravar esse vídeo